O que é o desenvolvimento de UAP e o desenvolvimento que nós temos nos diante? O que é o desenvolvimento de UAP e o desenvolvimento que nós temos nos diante? Mike, um decônico, bem passado, o que é o desenvolvimento de UAP, etc. É sempre uma banda, de outra banda, vamos compreender que você está fazendo o desenvolvimento e o modernismo, especialmente, é mais eficiente com qualquer outro UAP de nosso território. Como você explica isso? Eu sei que tem um ponto que você está conectando muito bem, pelo qual eu e o Greg, acabo de explicar contigo, que é parte da cooperação com nós para atrair mais atividade nos UAP. Um ponto não é que nós mesmos oferecer bons serviços. Então, onde é a condição que o UAP põe para nós em direto para percorrer para a solução que nós trabalhamos com a UAP para trazer um melhor serviço para vir mais efetivo e eficiente para a empresa. Então, um exemplo cardinal que nós portamos em frente, é que nós trabalhamos com uma rua nova, para a primeira viagem de 30 anos, não tem mais de 30 anos. Então, o que é portar em outra zona de uma maneira substancial? é que é sumamente substancial. Então, o UAP é um pouco mais relativo. Então, pode depender mais sobre o serviço para oferecer uma garantia mais alta de serviço. Então, isso é traduzido em um exemplo concreto luna passada, onde o UAP na região é um mês que o UAP é um break-down. Então, a linha começa a passar para o Nantambe, a optar para passar para nós, para tornar a carga para nós, para seguir para não perder tempo para viver na ruta, para um shipping line, cada dia, cada hora, para gasto. Então, a Nokia perde gasto. Então, se eu tenho uma gruba moderna, vou oferecer mais reliability. Então, isso é traduzido, automaticamente, mais business, mais, como dizem, mais atividade para o UAP. Então, isso é traduzido em uma quantidade de transshipment, não sei a menos, mas para nós, cada 100, 200 containers extra, é algo que ajuda. Então, a parte é, sem dúvida, nos provar de oferecer. Então, uma gruba que está moderno, mas reliable. Outra parte, eu acho que a Papi Ribageta, é o assunto de security, safety. O único que nós estamos percorando na solução, está bem com o UAP, que está mostrando seguro e safe. Então, nós estamos invertendo em um full sistema moderno, para garantizar, para garantizar a segurança sobre o UAP. Então, isso é importante que o cliente não está sentindo ao menos mais seguro. Normalmente, carga tem, não somente containers, mas, diretamente, toda sorte de carga. Se está na UAP de barcadeira, ele está bem mais seguro. Então, tem valor também. Outro aspecto. E são de três, que também é importante, é o aspecto de traga com informação. Se tem um custo que não se reparou quando está na Panamá também. Então, toda inversão que está passando, é aspecto de tecnologia, de modernização, tem um rol mais grande. que está na Panamá também. Então, o cliente, que está quase exigindo. Então, se você não interessa para o cliente, você vai atrás. Então, nós temos responsabilidade, porque nós temos para garantizar o serviço, para ver o aspecto novo. Então, nós estamos invirtendo, nós estamos chamando um Terminal Operating System, full novo. Então, essa é realmente uma revolução para o mundo. Então, a medida, imagens, que ainda está correndo, que ainda está correndo, que ainda está correndo, que ainda está correndo, para o cliente, que ainda está correndo, que ainda está correndo, depois, um container. Mas, no futuro, nós vamos rodar com hand-held, com computador, para registrar o que está passando, para o cliente, que ainda está correndo, mais o mesmo tempo, que está correndo. Então, nós vamos lá. Nós vamos pedir. Nós podemos percorcer esse tipo de coisa. Então, esse sistema, nós estamos invirtendo no interesse. Nós temos que, logicamente, treinamos, nós temos que fazer para garantir de trabalho, entregar de duãn, com emigração, Mas isso é algo que nós estamos falando de raising the bar para garantir que nós possuímos um novo serviço. Isso é um certo aspecto muito importante. Como nos explica o movimento de carga noção e noção e noção e noção? Isso é um mundo muito complicado. Logicamente, isso é algo que... O momento da Oceânia Comunidade e Comunidade e Comunidade e Comunidade e Comunidade. Então, isso é um mundo muito complicado. Isso é um mundo muito complicado. Nós estamos trabalhando com o nosso norte de Panamá. Cada UF da região está posicionando o mais ampliamento do canal de Panamá. Isso é um fluxo de carga aumenta. Como você disse, o barco não é grande. Então, a dinâmica muda. Então, quem está aqui é um ambiente muito competitivo. Nós chegamos com a Oceânia. Na primeira instância, a nossa razão de existir é para brindar serviço no nosso mercado local. Nós somos uma inseribilidade. Nós temos um mercado import-market. Nós temos um parque de supply chain para trazer carga na nossa economia de Aruba. Então, nós temos que percorar com isso para ser bom. Sostenível, safe serviço. Isso é sempre nosso serviço internamente. Então, depois, o que nós podemos fazer para posicionar? Se qualquer oportunidade, pelo bem acerca, pelo qual, conjuntamente, nós podemos capitalizar. Então, isso aí tem algo que nós temos que discutir. Nós temos que ficar cerca do desenvolvimento. E aí, para o arco, uma, a nossa propriedade. Então, o que nós podemos fazer? O que eu acho que é um um empenho de trabalhadores? Eu tentei muito, muito, muito feliz. Eu acho que é um processo de trabalho aqui. E aí, como eu acho que nos temos, eu estou falando aqui, E aí, eu estou falando de... Eu tenho certeza de que... Eu estou falando aqui, Você está falando aqui. Eu acho que, a gente fez um carro ou... o que é, o que é? Como posso parar? Portanto, de vida real. O background, o feedback, o que é em setores privados, são os quais estamos fazendo agora. Por exemplo, quando a duana chegava no chapa, quando ele era de jovem, ele se viava. Um longo weekend, tem aluno de carga, tem um tempo. O mundo de carga, eu escuto agora, cada noite, da escala, quando a gente tem um barco, da conta, ou até até que a gente se gale, a doana, eu vim da geluna. Aqui a gente não tinha imã de partes, nós pegamos um dia de trás, três horas da semana vai em casa, como nós estamos em conta a doana, uma doana é uma coisa importante nesse processo aqui. E na aeroporto também as coisas, a aeroporto também começava a falar, me lembrava de um avião em carga e o avião em carga. Não tem doana. A doana é uma coisa em uma entrada, mas agora um ano passado, dois anos passaram, se comem de um leito em um pouco grande, em cerca de pessoas em termos, nós não temos pensões, como nós não nos conseguimos, mas o que a gente não tem que fazer isso, mas também tem que fazer isso, 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 e se você tem que garantir, você tem que fazer isso, você tem que mudar para o outro, você está se lembrando do processo, segundo mim, você tem que fazer isso, onde é o mais grande do que você está aqui? Não, você quer dizer que a parte da parte é mais optimista, quer dizer que no momento que o nosso consciente, que nós tínhamos um outro pilar, que nós todos tínhamos com ele, no setor privado, mas também na parte do governo. Nós tínhamos contato com a duana, a empresa com a frisão e também tínhamos contato com o NAM. E me convenci, no momento, que nós tínhamos uma operação forte com o NAM, que nós tínhamos, assim, trajamos juntos, para conseguir todas as empresas que estão aqui na Aruba e não cooperar. E me convenci, como que, nos casos, há uma operação de Ribanã e não há alguma coisa. E a parte, como eu disse, que o meu livro, o meu livro, ela vive assim, mas o mundo está mudando e a Aruba também muda, o que, no último ano, a Aruba está em 30 anos, não significa que não se siga assim. É seguro que, talvez, não está tudo encontrado, mas, de novo, o que eu disse, que o meu livro já é de Abiana, o que o meu livro já é de Abiana, tem 20 de aneiro que eu tenho que trajar a torre, na barcadeira, e a pessoa não tem que conseguir. E essa conta para todos os outros setores, nós temos a Arina na Aruba, a Arina é somente para a barra de frisão, para ajudar e companhia, com quem vai ter na Aruba, para não passar a roupa mais rápido. A hora que, não, nós não temos roupa e empresa ainda, porque, no momento, o curso vai, maneira, a gente quer, também, virar um desenvolvimento econômico, não, também, está com a barra de raios, com o nosso tour, está bem trajado junto, para isso aí, e, logo. Por que, como eu disse, isso aí, a passada é o período de ano de 86, 88, na Aruba, está com a barra, e, mesmo, a com o departamento, está junto, para sacar a Aruba, fora de problema, como o departamento tem, com a experiência que eu tenho, não tem dúvida, porque, no momento, com o nosso tour, está com a cabeça, para a Aruba e para o lado, quando está com a cabeça. E, de repente, eu disse, eu vou tomar um aeroport, agora, que o aeroport, por exemplo, está baseado, uma terceira parte do dia, metade parte do dia. Oito horas. Sim, então, eu tenho que ter um parque, com o aeroporto, em inglês, está lowdown, o que, assim, não é o mais duradouro possível, para o complexo, porque, no momento, eu estou falando, com o aeroporto, com o aeroporto, então, eu tenho que ter um parque, de oportunidades, que, assim, para comprar, não é o mesmo, eu não, eu, 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 do nosso serviço aqui. De nossa banda, no? Free Zone, por exemplo, tem uma chamada de domingo de cliente a fogo. Não está fechada, mas não está fechada, é on-going. Nós temos que enviar uma mensagem de 4 de madrugada de sabão ainda. Nós contestarão 4 de dia 5 e aí contestarão a fogo. Mas agora eu penso que é internacional, é um fluxo com este país. Então, se eu não tenho, tem outro gênero que está fit em minha situação. Mas se nós parto com o do ano, eu tenho diferentes dimensões. Eu tenho revoltas, rebraicas, mas se eu parto com o conteúdo, nós vamos lá. Se o governo tem um design que amanhã não tem trabalho para o do ano, está, mas não é um problema. Então, eu falei, não está, mas tem um step-up. Dimas tem um step-up. A situação de Dimas sempre está a pintar uma roupa negativa, não só tem respeito porque é um hobby construtivo com a senhora Pascale e também, dentro de um set de 10 meitinhos aqui. Então, uma queda happily satisfeita com o dado momento, que é uma mesa bem com uma solução diferente na mesa. Eu acho que você falou. Ela tomou iniciativa, ela não sabe o problema de uma mesa, que é uma solução bem. Então, ela tem uma gratidão para o PC. Eu não sei, mas ainda tem gente que está parada em ré, ou fica com o edifício. Então, é um mecanismo para puxar o drive. E eu tenho isso aí com a APA, com o ASTEC também, só que não está acompanhando com 24 horas para mudar o sistema. Então, é um novo drive. Então, tem um tweak, drive, etc. Então, ainda não tem um mudamento. Então, ainda o negócio está acontecendo 24 horas para a estrada. Então, ainda não tem um problema. 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 Mas, nós estamos aqui. Então, ainda tem um problema. Então, ainda tem um problema. Isso é um problema. Mas, agora, o resultado é uma mesa. E agora, nós temos um sistema completamente novo e bom. É muito bom para o nosso país. E agora, o tempo de operação está em Raracuá? Nós estamos em Raracuá, com 24 horas. Um problema. Sim, sim. Então, se o cliente está pedindo para o serviço, nós temos que organizar nossos clientes para o serviço. Então, nós temos um super bom operacionista, então, nós temos que realmente focuse para o serviço. Então, nós temos que buscar uma solução. Se o cliente está pedindo para o serviço para o serviço, ou para o serviço para o serviço, ou para o serviço para o serviço. Então, o foco é que nós temos que entrar em Raracuá. E parte, que nós temos que buscar uma solução. Nós temos que buscar uma maneira ampla. E parte de serviço onde nós temos que entrar em outra instância. Então, parte está em Raracuá. Então, vai muito diante. Nós temos que fazer uma solução para ampliar os clientes. Para o cliente está em diário, que se fosse usado, o uso e não é de operação diariamente. Mas temos mais espaço para o serviço. E nós temos que trazer para o serviço para o serviço para o serviço. Como você tem parte da U.A.A.A.F. A U.A.F. da Praia deve ser pronto para o cruzamento. Logicamente, a U.A.F. pode ter a carga. para o ato de carga. O nosso atendimento é o load. O que é a intenção com o load? Como você está transformando ou vai ao nível A?